A gente já tá a todo vapor aqui no Lisbela, porque ontem, olha como é que foi uma doideira. E aí hoje, produção, né, do zero, de tudo praticamente, e reposição de tudo praticamente, porque ontem, gente, zerou assim, até os meus estoques de vinho zeraram ontem, aí eu pedi mais hoje. Esse vinho aqui tá fazendo um sucesso, esse Pinogridium. Então, ó, repondo tudo, porque hoje, sabadou. E, gente, falando de presentinhos e tal, vocês gostariam que eu fizesse, tipo, um reels, ou mostrasse aqui nos stories? As coisas que eu comprei lá no Japão, de cozinha, de maquiagem, de tudo um pouco, o que vocês acham? Gostam dessa ideia? Eu vou deixar aqui uma enquete. E estou de volta, bem-vinda a mim mesma. Muitas novidades dessa semana, gente, vou cozinhar por aí. Mundial, melhor, preço total, que me aguarde, hein, porque teremos duas aulas incríveis essa semana. Eu vou deixar uma agenda arrumadinha pra todo mundo ficar sabendo. E tem muitas outras coisas rolando também. E, assim, gente, não é porque eu voltei do Japão que o Japão foi embora da minha vida. Por quê? Além de ter sido, sem dúvida, a viagem mais marcante que eu já fiz, eu tenho duas parcerias muito legais que eu fiz durante essa viagem, que, aliás, me ajudaram a cuchar essa viagem. Até foi uma coisa muito interessante que depois eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, que é olhar pro meu outro lado como creator, né? Eu criei, eu sabia que eu ia pro Japão, então eu criei dois projetos, compartilhei com as marcas. Essas marcas amaram. E teremos essas publis, que vão ser publis, então, muito especiais, porque foram idealizadas por mim, de acordo com a viagem que eu ia fazer. Então, eu tô muito ansiosa pra já soltar essas publis pra vocês, né? Eu acho que, pelo amor de Deus, e aí, claro, conto com aquele amor e carinho que vocês são os melhores seguimores da vida. Um beijo. Tem mais coisa, eu quero falar mais coisa, mas, assim, resolvi mandar esse beijo aqui porque, gente, eu tô completamente estrambelhada, porque pegar 23 horas de voo é uma das sensações mais loucas que podem existir na vida de um ser humano. E quando você volta pro Brasil, você tá indo contra o movimento da Terra, a rotação da Terra. Então, eu ganhei um dia de vida. É uma coisa muito louca. Você sai do lugar no dia, aí você fica 23 horas viajando e chega, tipo, antes da hora que você saiu. Muito louco. E, assim, a ida, eu não senti tanto porque eu consegui, né, cravar uma executiva no trajeto de Dubai pra Tóquio. Mas, na volta, foi na raça mesmo. E, assim, foram 14 horas, teve gente perguntando, 14 horas de Tóquio a Dubai e mais 10 horas de Dubai ao Rio de Janeiro. E, assim, foram 14 horas de Tóquio a Dubai.